Ó minha galera apreciador do aperitivo com um buzinho, um bucajá Tá chegando o dia hein Vou marcar a data, bem recente agora em março Pra gente aqui ficar debaixo desse buzeiro, olha Olha É o segundo festival do umbu aqui viu, do Aras Branquinha Vou mostrar aqui meu gerro Olha lá, já começou os primeiros frutos viu Olha a qualidade, mostra Não tem igual não Quer dizer não tem melhor, pode ter igual Direto do pé, tá aqui pra vocês verem, olha Carga recorde viu Vamos entrar aqui debaixo dele pra mostrar a vocês, olha só Olha Deixa eu tirar esse Marcelo, deixa eu tirar esse aí Ao vivo hein É, ó Olha aí Olha lá Vou mostrar aqui Vai ser aqui embaixo ó, de caixada Eles viram inteiro, colega Meus amigos vão se preparando viu Nesses dez dias vai ser aqui debaixo, olha Contemplando a natureza E tomando um antirando diretamente assim do pé, ó Estão todos convidados A data vai ser bem recente, eu aviso hein Se liga aí Felipe Você tá em Boa Vista Roraima Você já participou dessa brincadeira aqui comigo Vai tá longe Não vai dar nessa mais O convite tá feito viu Aguarde rapaziada Um abraço